Com quase 50 mortos já encontrados e mais de 2.500 desalojados e desabrigados, além de dezenas de desaparecidos, as chuvas que ocorreram no Carnaval de 2023 no litoral de São Paulo é considerada a mais intensa da história do Brasil. Só para você ter ideia, as chuvas de Petrópolis em 2022 tiveram acumulado de 530 milímetros de chuvas em 24 horas, enquanto o ocorrido em São Paulo foi de 682 milímetros. São Sebastião foi um dos municípios mais afetados, com deslizamento de encostas, alagamentos e barros isolados. Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilha Bela e Ubatuba também decretaram estado de calamidade pública. Um caso de vaca louca foi confirmado no Pará. Estamos falando de uma doença degenerativa fatal que ataca o sistema nervoso central dos bovinos, que já foi um assunto muito temido no passado. A doença é transmissível e contagiosa. A principal forma de contágio é pela ingestão de alimentos contaminados, mesmo que a contaminação em humanos seja algo raro. De acordo com o Ministério de Agricultura e Pecuária, o caso no Pará se trata de uma forma atípica da doença e não devemos nos preocupar com isso. A Marinha do Brasil afundou o Porta Aviões São Paulo, após meses de tentativas de dar um destino à embarcação. O IBAMA apontou para diversos impactos ambientais que poderiam ser causados pelo afundamento. Entre os riscos está a liberação de materiais poluentes que fazem parte da estrutura do navio. Segundo o Governo Federal e a Marinha do Brasil, o afundamento foi realizado à grande distância da costa brasileira e não gerará risco ao meio ambiente. Rodrigo Pacheco, do PSD, foi reeleito presidente do Senado Federal para os próximos dois anos. A vitória foi com 49 votos, enquanto o segundo lugar teve 32 votos. Já no outro lado do Congresso Nacional, com recorde de votos na história da Câmara dos Deputados, a artulheira do PP foi reeleito presidente da Câmara com 464 votos dos 509 possíveis. O segundo lugar ficou com o Chico Alencar do PSOL com 21 votos. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, O desmatamento da Amazônia apresentou o seu maior número na história nesse mês de fevereiro. O aumento foi de 50% comparado ao mesmo período do ano passado. O número de desmatamento equivale ao tamanho da cidade de João Pessoa, na Paraíba, em área. No dia 6 de fevereiro, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e o noroeste da Síria. O tremor de terra foi um dos mais fortes da região desde 1979 e o quinto mais mortal da história. Fontes apresentam mais de 53.560 mortos e mais de 122.000 feridos. Depois da polêmica dos Estados Unidos terem acusado a China de enviarem balões de espionagem, diversos objetos voadores não identificados foram avistados em diversos lugares do mundo. Apesar de ter muitos comentários na internet sobre ETs, os objetos encontrados foram abatidos e estão sendo investigados pelo FBI. Os objetos foram avistados em países como Estados Unidos, Rússia, China e Canadá. A Casa Branca ainda não deu maiores informações sobre o assunto. A Itália viveu semanas de seca, enquanto os Alpes tiveram mais da metade da quantidade de neve dos anos anteriores. A maré estava tão baixa em Veneza que impossibilitou a navegação de gôndolas, táxis aquáticos e ambulâncias em alguns dos seus canais. Os problemas em Veneza estão sendo atribuídos a uma combinação de fatores como falta de chuva, sistema de alta pressão, lua cheia e correntes marítimas. Essa já é a pior seca em 70 anos. Os Estados Unidos, Canadá e a União Europeia baniram o uso de TikTok em dispositivos governamentais. O motivo da proibição é a preocupação com os pionagens de dados pessoais ligados ao governo que poderiam estar sendo feitos pelo app chinês. Os funcionários e parlamentares estão incluídos nessa proibição. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa à Ucrânia. Andou pelas ruas de Kiev, ao lado do chefe do executivo ucraniano, e anunciou 500 milhões de dólares em assistência adicional à Ucrânia. Infelizmente, o número de mortos continua a subir nessa guerra. E até agora, 460 crianças ucranianas já morreram em relatório oficial. Incentes florestais que aconteceram nesse último mês no Chile deixaram 24 mortos e quase mil feridos. O Chile solicitou apoio internacional para agilizar a chegada de aeronaves e brigadas. Países como Espanha, Colômbia, Argentina, Equador, México, Brasil e Estados Unidos ajudaram o país. As chamas só devem ser devidamente controladas ao decorrer do mês de março, segundo publicação oficial. O ciclone Gabriele fez o horror na Nova Zelândia e ilhas da região nesse último mês, considerado o mais intenso da história da região. Mais de 2.500 pessoas foram deslocadas de suas casas. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma